Música Nunca moreu no Rio, não? Não, nunca morei no Rio. Pra falar a verdade, eu não troco essa cidade aqui por nenhuma outra. Você acredita que essa é a primeira vez que eu atravesso a ponte? Você fez como? Tinha vindo de barca? Não, é a minha primeira vez em Niterói. Nunca estive aqui. Não acredito. Você não conhece nada, né? Como assim? O que você quer dizer com isso? Não conheço nada. Conheço. Conheço a Europa, os Estados Unidos. Não, não estou falando disso. Estou falando aqui. De você conhecer o seu país. Quer dizer, você mora em uma cidade vizinha e não tem a menor curiosidade de conhecer. Mas por que essa cidade é tão importante? Você sabe em que lugar, em qualidade de vida, Niterói se coloca entre todas as outras cidades brasileiras? Em quarto. Você sabe em que lugar está o Rio? Décimo oitavo. Você falando desse jeito até parece o prefeito. Pois é, quem sabe. Então, eu moro aqui em cima. Aqui embaixo é o salão de beleza da minha mãe. Você não vai me convidar para conhecer a família, não? Não, eu acho que não, né? Vamos deixar para uma outra vez. Ainda tem que te levar no Rio e voltar para cá. São duas viagens. Nando! Vai conhecer a pessoa mais importante da família. Minha irmã. Quem é? Quem é não. Isso é jeito de perguntar. Essa aqui é a Milena. Milena Sandrinha. Como vai, Sandrinha? Tudo bom? É sua namorada? Não, ela não é minha namorada. Entra para dentro, Sandrinha. Olha aí. Você não queria conhecer a família toda? A gente conseguiu. Vem cá. Oi, mãe. Oi. Essa aqui é a Milena, uma amiga lá do Rio. Oi, como vai? Como vai? Tudo bom? Que engraçado. Eu conheço você. Tá aí de revista? Ah, você tem uma foto dela na parede do seu quarto. Não tem? Bom, mãe. Eu vou deixar a Milena no Rio e já volto, tá bom? Sandrinha, você vai voltar para o Rio? Depois você vem para cá do meu... Por favor, não briga com ele não, porque a culpa é toda minha. Eu não brigo com ele. Ele faz muitas coisas que eu não gosto, mas eu deixo passar. Porque ele não é mais uma criança, né? Podemos eu, Tatyça? Você tem que dar um trato no seu cabelo. Ele está muito seco. Vem aí um dia que eu dou um jeito nele. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Deixa. Deixa. Eu acho que você tem toda a razão. Está meio seco mesmo, né? Aqui, não está? Pois é. Vem aí que eu dou um jeito nele. Então, eu vou voltar. Outro dia é só para você dar um trato no meu cabelo. Tá bom, tá bom? Tá. Tchau, Sandrinha. Tchau. Você é muito bonita. Obrigada. Mas você é muito mais. Vamos. Vamos.